Música 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 Se inscreva no canal! Lá de Deus é a malade. Olá, eu sou sou de Sénégal, estou aqui todos os do Adia Umusaykh. Ok, eu sou um homem. Adia, eu sou um homem que eu soubesse. Porque o homem é como um animador, tem o que eu soubesse. O homem também tem o açúdo. E o machinista é assim. Você é um homem que você é um homem. Quando você é uma criança, você gosta de um homem que você faz. Você vai para uma mamãe para escolher um manequim. Por que você deveria deixar todo o trabalho para o manequina? Ok. Essa questão que eu me perguntava, eu fiquei contente. Ok. O manequina, como você disse, eu não tinha o manequim. Mas eu não gostava de fazer coisas de coquete, solos, fazer coisas com as frangas, tudo isso. Você vê? Isso é muito importante para mim. Eu tenho uma passion para mim. Eu, por que a medida que eu estou... Eu estava sempre falando sobre isso. Eu sempre pensei que eu não sei se você. Eu sempre percebo em Sénégal. Porque eu sempre sei se você, a manequim, tudo isso. Eu não sei se você, não sei se eu não, não sei se você. Por que não? Agora que eu acredito, eu não sei se você, mas se você. Ok, porque você está se acolando? Ok, agora você está empolgando? E aí, como você está empolgando? Bom, como eu estou empolgando? Um jogo de fome, como você sabe? Uma empresa de glace foi virada na plaga. Você compreende? Ela foi virada na plaga, tudo isso. Todas as plagens públicas. Quando eu estava na plaga, eu estava na plaga. Quando eu estava na plaga, ela estava fazendo tudo isso. Eu estava fazendo tudo isso. Eu estava fazendo tudo isso, mas eu estava fazendo tudo. Eu dei seus braços, mas eu estava no meio. Ela estava falando para mim. Perdi a Sami. E a uma mulher que ela estava fazendo tudo. Quando ela estava fazendo tudo isso, eu lembre o Leopoldo que era fazer tudo isso. Outra coisa tendo um novo. Temos que isso, também era uma mulher que eu estava fazendo. Não, não soumão, não soumã, não soumã, não soumã. Você faz o que, e eu sou um aluno? Eu posso alguém dizer a алunos e com elas... Pois é você faz a qualidade? Eu sou pra classe da quarta ou comigula. Égipei... Eu já falei para um Sénégalista, ele... Eu posso me explicar, o sollte de uma coisa que eu vou explicar. Você pode fazer uma aluno ou seja russo, eu posso descansar... Eu posso dizer que você is a tal todos, mas você não pode fazer uma aluna, quem é russo? Eu disse, não... Depois, eu fui desfilei. Eu fui desfilei para qualificar. Eles me falaram até que eles não estavam se passando. Na final, eles foram desfilei. E ele tombou e seu pai descendo. Isso foi para depois que eu não continuo. Isso foi para que eu me desfilei no meio da manéquina. Eu fui desfilei no meio da manéquina. Depois, no fim do que eu fui desfilei. E uma televisão na rua também. Nós estamos fazendo uma desfileira, toda a reunião. Eu vou fazer uma desfileira na plagiária, na última final. Eu vou fazer uma desfileira. Isso é possível. Mas o momento que você vai fazer a desfileira, você sabe se você vai fazer a desfileira? Não, eu vou fazer a desfileira. Não. Porque eu sou japonês, eu vou fazer a desfileira. Você vai fazer a desfileira? Foi sem plagiária, eu vou fazer a desfileira, a desfileira na plagiária, desde a busca aí na frente da fase. Foi muito bom. Foi muito bom, eu não tinhaawação. Foi muito bom. Foi muito bom. Foi muito bom. Foi muito bom porque eu queria fazer uma aventura de barат路. Eu gostava, porque eu gostaria de fazer a一次. Eu gostaria de fazer a padrinha. Pois é. Não tem já. Eu tenho certeza certeza. Excei que uma série de pessoas, como você pode conseguir건es ações? Não, não! Você gostaria sobre o agente? Sim, eu sou a sua agência, duas agências, Karim Diê, ela foi formada com ela, depois eu fui virar com você e Ela Diagne. Ok. Eu fiz 2 anos com eles. Mas depois disso, você vai fazer uma agência? Não. Você vai fazer um porcentagem ou... Explique-nos como você vai. Não, não, você sabe, eu vou fazer isso. Porque eles, Ela e você, eles vão ter uma agência. A minha irmã e o meu companheiro, como a mamita ,P假. Ela disse, ela não vai ir para a agência. Ela disse, tem você que era uma parrainha. Esse nome dela, ela disse, ok. A gente pode dizer que nós somos hoje. Nós somos hoje. Nós era uma agência de ir para a agência. Ela disse. Isso éippiona. Mas as presas não tinham inscrição para os jovens. Eles não foram fechados. Ao contrário. Eles foram levados em uma posição. Mas se nós não foram fechados. A cada hora de repetição, às 17h às 19h. Eles não foram fechados. Eles não foram fechados. Eles foram fechados, fechados. Mas... Quanto tempo você fez você e Ela? Eu e Ela foram fechados por dois anos. Dois anos? Depois de dois anos? Por quê? Para que eu não fiquem? Então... Como se exprimam? Meus irmãos, nos falunos, nos falunos... Você compreende? Nós somos homens que... Nós somos homens. Nós somos homens que somos homens. Nós somos homens que seja homens. Nós somos homens que não temos homens. É muito bom, eu vi vários que eles acham que quando eu falo des円, você se mówi assim. E eu falo assim, preciso vermos em torno a gente e isso. Isso você está muito bem. Você está muito bem. Depois que você se lhe habituar, eu ver a sua mulher em torno a gente. Ela é chamada, você se derrase no agente. É você que ela está falando? Sim. Você está tão doido? Não sei o que é isso. Sei no momento que eu gosto de ver mexer com a gente. Mas você sente que é que ela tem que te torna a gente, porque daqui é só isto? . Você está a ouvido como se torne. É como eu não quero dizer. Es que tem alguém que tem. Tem uma coisa muito boa, não é isso? Não, não é isso que não é isso. Não é isso que não é isso. Como a gente. Como você fala sobre o que quer dizer. A gente pode, a gente tem a gente. Agora, você vai ver a vocês daqui a uma coisa. Que quer dizer para você? Isso é assim. Isso é isso. Então, não é isso? É assim que você gostou. Não é assim que você gostou, mas não é só aquele caractério. Só isso. Mas o caractério é, eu posso dizer. Mas aqui o Sénégal, é assim que somos os nossos mencinhos. Os nossos mencinhos e os meus mencinhos. Deus fez isso. Mas agora a como isso? Não tem isso que Deus fez isso. Vamos nos reunir. Então, vamos nos reunir. Sim, claro que eles estão dentro. Eles estão dentro. Mas o que acontece, se você vê um mencinho que ela estava passando quando eu para o desfile, Nós não vamos lá no dia. Nós vamos lá no dia o dia. Mas vamos lá no dia. Nós vamos lá no dia, que foi, que foi, que foi, que foi, que foi, que foi, que foi. Mas, você não vai lá no dia? Eu, de tempo em tempo. Eu vou lá no dia. Eu também tive meu nome, pois eu já tenho feito isso. Porque o bagagem, o número de detalles, tem duas, três, o saco, o ringueiro, o solom, tudo isso. É isso que eu não desse. Eu prefiro ir para o seu jogo. Por que você quer ir para um bolo? Ou você quer fazer um bom de rancor? Não, é uma questão de rancor. É uma questão de descompressar e ter um estresse. Não é um estresse. Porque você não vai ter um estresse. Como se deve fazer um estresse... Como se deve fazer um spectacle, um estresse, não é um estresse. A partir de uma estresse, você está lendo. Acho que será o tempo para sua folha, é tãoゴosos a gente decadesreek enquanto a gente quer falar nós queremosAR nós viramos nesse sentido táctilera muito porque devemos chegar fazendo o primeiro sempre como compared à leurs na segunda são muito Obélgios Nesse. eles irão subir Vocês são todos os É muito complexo. Eu não jugei-me. Você não vai? Não. Você não vai embora, não vai embora. Mas eu estou entendendo que você não vai embora. Não, eu não entendo que você não vai embora. Não, não é isso. Você vai embora. Eu fico naturalmente. Ah, bom? Então, você deveria me fazer aqui. Isso é certo. Quando você vai? Isso não depende. Não é o caso, não foi. Não, eu não fui embora. Mas isso é certo. Por quê? Agora, você vai embora? Não tem muitas pessoas que me falam. Agora você vai embora. Agora você vai embora? Você vai embora quando você vai embora. Agora você vai embora para você? Não. Agora você vai embora para você? Não. Você vai embora para você? Assim que você vai embora. Também é isso. Eu sempre me depurado. Eu sempre me deixei do meu viaje, eu estava devendo fazer isso. Eu fazia isso. Você entende? Isso era só isso. Sim, eu vou falar isso finalmente. Você pode ser igual a Tiaga? Tiaga! Isso é o que você quer dizer. Você pode ser aqui, se você pode ser aqui, se você pode ir para o hotel? Como você pode ir para o hotel? Não tem. Não tem. Não tem. Mas não tem, não tem como os seus companheiros. Como por exemplo, eu. Eu disse, é forte. Eu sou eu, meu irmão, é aqui. Onde está? Exterior. Ok, extérieur. Quanto é no mundo. Quanto é no mundo. Não, não é! Quanto é no mundo. Exterior. Você compreende? Eu... Quando eles estão aqui, eles estão aqui. Ou eles estão aqui. Você compreende? Quando eles estão aqui, eles estão aqui. Eles estão aqui. Eles estão aqui. Hum. Ou seja, se você ficar em casa, eles vão ir ao resto, ou come uma chua para o buffet? Os pais fatos. Algunos nos amigos, eles estão aqui. Algunos muitos que... Algunos dos pésos, eles estão aqui quietos ele. Eles estão aqui. Senão e afastados. Aham sei lá. Eles estão aqui труxas. mattia. κα. Você lhe diz? Sim. Agora, agora... A pessoa tem um mencê que se faz um mencê que era o mencê que estava sozinho. Ele era um mencê que estava sozinho. Então, vocês conhecem um mencê que foram sozinho. Você sabe que se fossem filhos, quando você quer dizer isso, como você quer fazer? Bem, eu vou fazer um mencê que foi. Você viu que eu vos predes? Você fica com certeza, hoje eu vou ter que falar sobre. Uma vez que eu te convida. Você pode fazer isso. E tem que ser um mencã, é assim, um mencã. Você faz um montagem para vir. Ele diz que não é 113. Você é um mencã de que você prova um? Esse é um mencã de 75. Você já fica lá. Você tem um mencã. Qual é você? Eu sou de Omer 90. É isso aí. E você tem que ver? Sim. Omer 90. Eu sou de Omer 90. Omer 90. Eu sou de todos. Você sabe? Eu sou de Kassinghi, o que eles fizeram. Eu sou de Omer 90. Eu sou de Omer 90. Eu sou Rasbello, que eu sou de Rubénio? Como ele? Nós sabemos que a chancellível. Ok. Foi para você, quem? Eu sou de Omer 96. Essayamos paraher. Não, Fale. Eu sou de Omer 90. Eu sou de APR na rua. Você bairou trollando! Meu bem, eu reconheço eles. É 발 hopefully? Mais naщё, ela falou de todas as agências do They 주� Sun Boss É uma bomba atomica. Eu já vi que eles viram. Não comprena. Eu vou olhar para mim. Vocês viram que eles vão explorar. O que eles querem? Eles vão sair de casa e sair de casa. Muito bem, muito bem. É isso aí. Eu vou falar isso. Mas porquê? 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 Você não sabe o que é isso? Sim, nós temos que entender. Mas não é isso. Mas quando a gente, eles sempre manterem o corpo. Porque eles não gostam de fazer isso. Por chance, eles gostam de fazer isso. Eles sempre gostam de fazer isso. Eles têm uma forma, uma forma, uma forma, uma coisa. Você compreende? Sim. Sim. Mas eu não... Você não sabe que é isso? Você não sabe que é isso? Sim, eu não sei. Qual é? Eu não sei. Não! Não, eu não sei. 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 Você não sabe se fazer isso mesmo? Eu não sei. Você, você quer que é isso? Não. Você não sabe que é isso mesmo? Eu não sei bem. Que é isso? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei que eu não sei. Mas eu sou eu dos Senegalais dos Feliz. Os Feliz. Carnes dos Feliz. Você é africanos. Você sabe que você conhece o nosso nome? O nome é o nome é o nome. Você sabe que você conhece? Não, não. Você sabe que a mãe diz de França e Itália, você diz? Não, não. Você sabe o nome? Eu sou uma caridade. Eu sou uma caridade. Eu sou uma caridade. Não, eu sou uma caridade. Você sabe que você conhece? Transcrição e Legendas Pedro Negri